Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo é pra agradecer a todos vocês pelo suporte. Ultrapassamos 10 mil inscritos. Durante esses anos eu procurei trazer uma mistura de informação e diversão. Eu trouxe muitos reviews de equipamento, trouxe apresentações de bandas gravadas lá no meu estúdio, dicas sobre tecnologia e transmissão de conteúdo online, streaming, curta-metragens que produzi e até os passeios de bike elétrica. Pro futuro do canal, eu gostaria de manter um foco maior na produção de conteúdo online e até no marketing digital, trazendo mais dicas de como você pode tirar proveito desse novo mundo incrível que estamos vivendo, dessa nova era que estamos vivendo. E junto com essas dicas, eu quero continuar trazendo os reviews de equipamento, que eu acho bem legal. Outra coisa que eu acho muito importante, eu quero continuar trazendo sempre que possível o máximo de aproveitamento com o tempo dos vídeos, porque é muito ruim quando você clica para assistir um vídeo que você vê aquele assunto lá no título e o assunto só aparece depois de muita enrolação. Outra coisa que eu estava pensando também em trazer são os episódios de vlog. Eu fiz alguns, o pessoal gosta muito, comenta muito. Então eu queria saber a sua opinião, se você gostaria de ver mais vlog. Aliás, a sua opinião é muito importante. Deixa nos comentários do vídeo coisas que você gostaria de ver aqui no canal, assuntos que você gostaria de ver. E é claro, se você tiver qualquer dúvida sobre os assuntos abordados aqui no canal, é só deixar o comentário. Eu tenho também um serviço de treinamento e consultoria. Se você tiver qualquer dúvida, quiser utilizar melhor o seu equipamento, quiser formatar um projeto, por exemplo, na montagem de um estúdio, de transmissão ao vivo, de aulas online, de melhorar sua presença digital, é só me mandar um e-mail. Geralmente na descrição do vídeo tem todos os endereços. Tem o meu endereço do site, tem o meu endereço de e-mail, tem a minha página no Facebook. Então vai ser um prazer formatar alguma coisa especialmente para o seu caso. E eu sou muito objetivo. Eu procuro fazer as coisas de uma forma que otimizem seu tempo e seu investimento. E um pedido especial que eu tenho para vocês é que se você gostou de um vídeo, sempre procura dar aquela curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do canal e na divulgação do vídeo. Beleza? Bom, é isso aí. Mais uma vez, super obrigado pelo seu suporte. Espero que possamos continuar aprendendo juntos por muito mais tempo. Tá legal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.